O Aleatório O Aleatório O Aleatório O Aleatório O Aleatório O Aleatório O Voz de Galinha ta de sacanagem Coitado menino Cara já coloca aleatório Entra no time o cara ainda chama ele de aleatório Aleatório Tem nome ta Voz de Galinha É Jefferson Tem cara comigo Tem cara com você To indo O meu drone falou que não tinha ninguém ai Uma família Aonde Aqui comigo na sua casa Falou pela MP40 Deitei um Boa Deitei outro Boa tamo vivo São e salvo O cara já ia rilar minha kill ali Eu comecei a atirar nele A mira travou no que tava deitada É um saco isso É velho O meu também Tá bom tamo vivo 41 vivo Tá ótimo mano Tá ótimo Cadê o Aleatório? Ô Aleatório Maldade cara Isso não se faz E aí Aleatório Aleatório ta sem tempo irmão Eu descobri que quando a gente joga com o Aleatório A gente tem que saber a forma de chegar na pessoa Abordar o Aleatório Exato Porque ele já joga com diversas pessoas no dia a dia Eu to fazendo aqui uma dancinha com ele aqui ó Aí o maluco já chega Já começa o mapa chamando o maluco de aleatório Ah lá tenta interagir Ele não aceita a interação velho Que que é isso aqui velho? Eu vou lá pegar o pador lá de baixo Ele ta sem mic ou ta jogando escondido da mãe essas horas Aqui não pula Tô jogando escondido da mãe essas horas Tudo pode acontecer Realmente Você não conhece a vida de um aleatório como que é O bom do aleatório é que você conhece cada coisa que acontece mano Já entrei com o aleatório que a mãe tava xingando aí que tava jogando Free Fire Já entrei com uma mulher que tinha um filho Aí o filho dela começou a chorar Ela tipo abandonou a partida Eu joguei um que tipo o moleque tava jogando Era um molequinho novinho Aí a mãe mandou ele desligar e tal Porque ela pegou e começou a jogar tá ligado? E o menino explicando pra ela como é que jogava Que engraçada a mãe pegou e meteu o buiá ainda Que a gente tava ganhando Esse é aleatório Esse é aleatório Esse foi aleatório Esse foi aleatório Passei aleatório tem que ser aleatório direito mano A mãe ainda pegou o jogo e ainda falou assim Assim que se joga né Assim do jeito que você ta jogando Nossa eu Ela falou tipo sai daí sai daí Tem até vídeo no meu canal Sai daí sai daí Ela falou não me dá esse troço aí Só capa Só capa Subindo aí Tem ninguém aqui pra baixo Tem ninguém aqui pra cima Quem nunca jogou Escondido da Mãe de Madrugada Não tá jogando certo Uhum Você tem que jogar mutado pra não ter que fazer barulho Ih mano quantas vezes eu tava jogando aí eu morria Ficava puto mano aí eu fazia barulho Só escutava o A luz do quarto do meu irmão acendendo Aí com Aí é a hora que azeda o caos É a hora que você nem respira pra não fazer barulho Mano nós tamo bem nessa ó Jeff só tá aí vivo aleatório Fala aleatório Oito kits Oito kits Sete Pode jogar nem um mito Quantos hielos cês tem aí Vamos ver até atacando Mano tem uma teoria de que jogar sem scope você puxa capa muito rápido Sem scope que cê fala é Muito rápido e muito mais fácil Sem scope que cê fala é Mira holográfica ou Mira Sem mira Não é Sem scope mesmo Tipo sem ser Mirando mas sem scope sabe Sim Mas é difícil Tem hora que é difícil acertar Cadê o Coringa mano? Olha lá onde que o Coringa tá mano Tô matando os cara tudo aqui Tá matando quem cara velho? Já matei os quatro aqui Mentira Tomara que cê morra Vou matar todo mundo Eu aleatório e galinha vamos representar aqui velho enquanto cê tá morrendo aí Caraca onde que esses cara tão mano? Que cara? Não tem ninguém aqui do lado de cá também Vamos lá encontrar o Coringa galera pra ele ficar triste Os cara deve tá em Brasília então vamos lá pra lá de golfe Tô indo aí Coringa Bora encontrar em Brasília Pra cá não tem ninguém também Ó o Jeff falou hein Ô Jeff Aí Jeff Foi o PH que falou Jeffrey Eu tô o Jeffrey Jeffrey Hey Jeffrey Aí ó falou 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 mesmo? E aí Jeff sou meu parceiro boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá de cima O PH meu Discord caiu Tá de boa mano Tá de boa Boa sorte pra nós Eu tô tentando levantar o Discord até agora Deu certo? Beleza a gente vai se falando Se fala amanhã Oi Jeff meu filho Calma aí Tô no scanner Tem cara aí Coringa Opa Tem uma família aqui galera Ah não acredito se esse papo aparece aqui não Btei e finalizei um Btei outro Btei e finalizei um Ah o cara vai salvar Deixa eu salvar não Ó Nossa tô falando Cara Joguei a mira 4 por fora Vou alimentar minha teoria De que sem scope é muito melhor Mas de muito longe é difícil mano Muito longe sem mirar é engraçado Cadê eles? Derrubaram já Vou lá matar eu vou salvar ele Ô galinha fiz um gelo estratégico nele aqui Ai ai tem cal sozinho Esse era o último Coringa? Não Cal direto não Meu discórdio tá só pitando aqui mano Bora voz de galinha Tem como ficar falando aqui não Meu discórdio Meu discórdio Tá bugado Capa Ninguém nunca correrá dentro da morte Carola Boa galinha Boa galinha sem áudio Fica na comemoração ai sem falar com ninguém Galinha depenado Mano Mano Não vou usar scope mais Fé Por que velho não vai usar scope mais depois de 3 anos de free fire Mano É sem base tanto que eu consigo puxar a capa sem scope mano Aí eu coloco uma 4x Sobe nada Só bora Boiá hein Antes da manutenção Voltou galinha? Uh No O Os 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 As outras costas aprestes é normal Então faz o End Você foi banido Tem 11 vivem Coringa Tá vendo alguém aí? Não Deixa eu ver eu mato Eita Eita Tem cara ai? La muerte Ah e a WM Ah, é cara a costa! O cara a costa tá de lança, meu parceiro! Pra onde estão os caras da frente, Coringa? Ô Coringa! Tá aqui! Tô indo com o Coringa! Galinha tá com amassada! Sem áudio! Acabou! Acabou! Boa! Tá safe, tá safe, tá safe! Tá safe? Fica então aí! Boa! 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 Vai cair, galera! Ninguém reviveu ele, coitado! Olha aquele boiá de respeito agora, hein! O último inimigo! Cadê o último? Olha lá quem tá lá já! Não, 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 não! Não! Ladrão! Não acredito não, mano! Vamos ter coragem de ter feito isso com ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto